O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foi arrematado por 320 milhões de reais. Participaram da disputa AXP e Zurique Airport. O leilão começou com a proposta de 227 milhões de reais. Após quase uma hora de negociação na B3, em São Paulo, o aeroporto foi arrematado por 320 milhões de reais, um ganho de 41%. A Zurique tem prazo de 30 anos para explorar o terminal. O contrato deve ser assinado em setembro. A realização do leilão exitoso que aponta um novo operador para o nosso aeroporto. Foram mais de três anos de muita luta. O aeroporto travado, isso trouxe muitos prejuízos para o nosso estado. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante tem capacidade total de 6 milhões de passageiros e é o maior exportador de cargas do Nordeste. O aeroporto foi o primeiro a ser privatizado no país no ano de 2011. Num processo inédito, foi devolvido amigavelmente no ano de 2020. O ministro Márcio França destacou que a empresa vencedora da relicitação, a Zurique, tem experiência no setor aeroportuário e que os passageiros e trabalhadores do aeroporto serão beneficiados com maior qualidade de serviços e infraestrutura. A nova operadora vai ter tempo de poder produzir as suas alterações já para o nosso próximo verão, que vai ser um verão super especial no Rio Grande do Norte. A proximidade, a experiência da Zurique nos dá uma tranquilidade, então isso reforça o nosso pensamento, que é possível fazer essa parceria do que é público e do que é privado, respeitando a autoridade das coisas públicas e ao mesmo tempo convivendo, como nós mesmos convivemos já com diversas oportunidades, com as empresas privadas ou empresas públicas estrangeiras que venham para o nosso país. Obrigado por assistir.